Bom dia. Pois é, a Câmara e o Senado estão realizando um belo papel aí nesse fim de ano, corrigindo muitas coisas, algumas tentando voltar atrás. A Câmara, por exemplo, está discutindo agora se esses 3 bilhões e 800 milhões de fundo eleitoral não são um exagero, e são realmente um exagero. É dinheiro dos nossos impostos para financiar partido político, que devia pedir dinheiro para os seus filiados. E, pelo menos, não conseguiram derrubar o veto do presidente Bolsonaro. O presidente vetou uma patifaria que puseram lá, que era pagamento de multa por infração eleitoral seria paga com seu imposto, e não pelo partido político e não pelo político. Pegar esse fundo eleitoral para pagar multa é um absurdo. Tentaram. Eles precisavam de 257 votos na Câmara, metade mais um do total de deputados, e quase alcançaram isso. Fizeram 223 votos. Quase alcançaram isso. O outro lado, que quis manter o veto, não alcançou 200 votos. Então, ainda tem muito a fazer com a Câmara, dos deputados, com o Senado, nas próximas eleições. A gente está vendo aí. Não dá para legislar em causa própria. É vergonhoso. É vergonhoso. Eu estou cansado de dizer isso. Em outros tempos, quando as pessoas me diziam Ah, você é nosso vizinho, devia tratar dos buracos da nossa rua. Eu disse, não, mas como eu moro nessa rua, eu não posso tratar dos buracos dessa rua. Tem que passar para outra pessoa que não tem interesse próprio nisso aí. Bom, mas eu queria falar também. Bom, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu que possa ser reduzido, talvez, disse ele, de 3,8 bilhões para 2,5 bilhões. Assim, de uma hora para outra, dá para reduzir por 1,3 bilhão, que não faz falta. Ou seja, estava sobrando. Até parece funcionário de estatal. Bom, o novo presidente da Argentina falou muito em diplomacia comercial, dinâmica, eficiente, plural e com ênfase no Mercosul. O vice-presidente Mourão, que foi representar o Brasil, teve um encontro rápido com ele, mas recusou um encontro a sós particular, porque a formação dele é que ele é o sub, ele não é o comandante. Então, está em aberto aí um encontro entre os dois presidentes, Brasil e Argentina, e outro gesto de boa vontade da Argentina. Está mandando, como embaixador em Brasília, o candidato à presidência da República que ganhou no primeiro turno de Macri. O sujeito que ficou dois mandatos governador da província de Buenos Aires. O político que ficou como vice de Néstor Kirchner durante um período presidencial. É um político muito importante. Além de político, ele é um esportista muito aplaudido pelo povo argentino. Ele não tem o braço direito porque perdeu pela hélice da lancha adversária. Ele era piloto de alta velocidade náutica. Teve um acidente parecido com o que abateu o nosso velejador Lars Grael. Então, é uma questão muito importante a Argentina mandar esse nível de político argentino, que já foi presidente do partido peronista, mandar para Brasília. O ministro da Educação foi chamado para a Câmara dos Deputados para explicar por que ele andou dizendo que tem plantação de maconha em Universidade Federal e laboratório de Universidade Federal produz drogas. Ele foi lá e repetiu tudo e chegou a dizer que foi na Universidade de Minas Gerais e na Universidade de Brasília e citou as fontes. E agora eu queria registrar também que mais um juiz federal substituto revoga a ordem do presidente da república na administração do poder executivo. O princípio de Montesquieu de separação de poderes está sendo posto em prática pelo poder executivo. Não se mete no legislativo, não se mete no judiciário. Mas juiz substituto está se metendo em ordem administrativa do presidente da república na administração federal. Um juiz de Crato, por exemplo, substituto, cancelou uma nomeação, se não me engano, na Funarte. E agora um juiz de Brasília cancela aquela ordem que o presidente deu para a Polícia Rodoviária Federal, que está sob as suas ordens, já que está sob as ordens do ministro da Justiça, que está sob as ordens do presidente, de tirar radar móvel das estradas. Mandou botar de novo. Então, a Advocacia Geral da União está reagindo a isso. Vamos ver qual vai ser o resultado. De Brasília, Alexandre Garcia. Vamos ver qual vai ser o resultado.